Boa tarde, o meu nome é Leonel Sardinha, tenho 28 anos, sou cá de Castelo Branco. O motivo de estar aqui é um sonho que já tenho há vários anos, que era participar de uma prova de Rallycross. Sendo de Castelo Branco e tendo aqui umas instalações impecáveis, consegui então reunir os apoios e estar presente na primeira prova aqui em Castelo Branco do Super Challenge. Para ver se goste, se não goste, como é que vai ser.